Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundi, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Hoje é 12 de outubro de 2020, na descrição do vídeo o link pra esta matéria. Como eu sempre falo pra vocês, o PT, eles defendem a causa, mas não atuam nela. Os movimentos, os coletivos, como eles chamam, são apenas e exclusivamente para uso político. E eles mesmos se atropelam nas próprias fases de defesa. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. PT se volta contra defensor público que acionou o Magazine Luiza. Estão lembrados do fato, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal e gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Ó só, gente. Igualdade racial. Essas foram as palavras escolhidas pelo senador Paulo Paim do PT ao elogiar o processo seletivo do Magazine Luiza. Reservado somente a profissionais negros. Ó, igualdade racial. Você presta atenção que alguma coisa não soa estranho, gente? É isso? Até pode passar, mas se você parar tem alguma coisa estranha, ó. Igualdade racial foi a frase que o... Qual o nome do camarada aqui? Cadê? Igualdade racial... Ah, pelo senador Paulo Paim do PT ao elogiar o processo seletivo do Magazine Luiza, reservado somente a profissionais negros. Ora, peraí. Olha o detalhe aqui que você já não consegue perceber que tem uma coisa errada. Igualdade racial a um processo seletivo que só escolhe uma raça. Eu tô usando a palavra raça aqui, gente, porque é o contexto deles. Que pra ser sincero, a palavra... No meu ponto de vista, você usa a palavra raça pra identificar a cor. É até um pouco meio estranho. Pra mim não soa bem. Né? Cara, porque... Ah, o cara que... Ah, ele é da raça negra. Rapaz, pelo amor de... Caramba. Só a palavra deles usarem, igualdade racial... Pra mim, cor não é raça. Você não tem um... Por exemplo, um branco Yorkshire. Né? Um negro pitbull? Não. Pessoas são pessoas. Cor é só uma cor. Pigmentação da pele, nada mais. Mas eu vou usar essa palavra racial, que é a palavra que eles usam. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente já vê uma coisa. Igualdade racial, mas ele tá fazendo uma defesa pra uma seleção, pra uma loja que fez seleção apenas pra uma raça. Ora, se fosse igualdade racial, esse processo seletivo tinha que ser pra brancos, pretos, brancos, negros, pardos, índios, japoneses, chineses, aí em puxado. Como é que pode ser igualdade racial se o negócio é exclusivo pra uma única... Vocês entenderam? Bom, vamos continuar aqui. Reservado somente a profissionais negros aqui. Registrada na última semana, A fala do parlamentar petista mira um integrante da Defensoria Pública da União, DPU, que será alvo do partido da esquerda. Ou seja, esse defensor público agora tá ferrado, porque a esquerda vai cair de pau em cima do cara. Ou seja, é engraçado, o cara tá fazendo o trabalho dele, o papel dele. Eu acho que aí fica bem claro o autoritarismo da esquerda em nome dos coletivos, como eles chamam, da, 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 enfim. Continuando, deixa eu ver aqui... A Rádio Senado informa que o PT entrará com uma ação na corregidoria da DPU contra o defensor público, Jovino Bento Júnior. Diferentemente do PT, ele entendeu que o programa de treino que exclui pessoas brancas seria ilegal. E dessa forma, ingressou com ação na Justiça do Trabalho contra a empresa. Ora, posteriormente, o defensor foi criticado por grupo de dentro da própria DPU. Para a painha, a representação contra Bento Júnior se faz necessária, porque a atitude dele teria sido preconceituosa e racista. Por isso, a agremiação partidária atualmente conduzida nacionalmente pela deputada caucasiana Glaise Hoffman, e que nunca teve um negro como presidente, trabalhará para polir o defensor que se votou contra o Magazine Luiza. E não, gente, eu vou reler um trecho aqui que eu achei bem interessante, cara. Para a painha, a representação contra Bento Júnior se faz necessária, porque a atitude dele teria sido preconceituosa e racista. Agora eu vou voltar um pouquinho mais. Presta atenção, eu quero entender, gente, o que é preconceito, porque eu não sei mais o que é racismo. Jovino Bento Júnior, é o nome do cara. Jovino Bento Júnior, diferentemente do PT, ele entendeu que o programa de training que exclui, ó, exclui, pessoas brancas seria ilegal e dessa forma, ingressou com uma ação e aí você já sabe o resto, né? Presta atenção. O cara achou que seria injusto, que não seria legal, que era algo, tinha alguma coisa, excluir uma determinada raça, vamos usar essa palavra, raça, e dando exclusividade só para uma. Mas o Paim entendeu que ele estava sendo preconceituoso. Não, gente, eu, ó, para o Paim, a representação contra Bento Júnior se faz necessária, porque a atitude dele teria sido preconceituosa. Peraí, o cara está querendo colocar outras pessoas dentro do negócio, não só negros. Eu não entendi, gente, agora, o que é racismo? Gente, racismo, por acaso, não seria você excluir um determinado grupo de determinadas ações? Não é justamente por causa disso que esse cara está brigando para que esse outro grupo que foi excluído possa ser excluído? E como o Paulo Paim chama o cara de preconceituoso e racista, eu não entendo mais nada, eu não consigo mais entender, eu estou dando um nó na minha cabeça. Daqui a pouco, eu não sei mais, eu não entendo, continuando, gente. E eu gostei dessa parte aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Por isso, a agremiação partidária atualmente conduzida nacionalmente, eu gostei dessa ênfase, pela deputada caucasiana Glaze Hoffman e que nunca teve um negro. Não deu exemplo. Como eu falo para vocês, defendem, mas não atuam. Trabalhará para punir o defensor que se voltou contra o Magazine Luiza. Luiza, mas... Não, gente. Acaba a matéria aqui. Vocês conseguiram compreender? Gente, vocês conseguiram entender o que eu não consegui entender e tentei explicar para vocês? O cara está sendo preconceituoso porque não quer que o Magazine Luiza dê privilégio só para uma classe. Quer que ele privilégio todo mundo. Mas aí é preconceito, gente. É preconceito. Eu não entendi, sabe? Quando eu falo para vocês que essa esquerda é doida. É doida. Pô, agora eu vou explicar para vocês o porquê que eles estão fazendo essa narrativa. Primeiro ponto. O preconceito só existe em relação a negros. Como sempre eu falo para vocês, a esquerda divide o país em categorias. E cor e raça é uma delas. Então é assim. O preconceito só vale para a questão dos negros. Por quê, gente? Porque isso dá ibope. Porque isso cria vitimização. Preconceito... O branco ser excluído não é preconceito. Você vê. Você presta atenção que não tem os mesmos direitos iguais. Branco e preto, branco e negros para o PT não tem os mesmos direitos. Porque se fosse o Magazine Luiza fazendo uma seleção exclusiva só para negros, para brancos, era preconceito. Por quê? Porque é brancos. Porque é brancos. Aí não, porque só os brancos é preconceito. Agora, como é negros... Como é negros... E é justamente a área que eles costumam defender, aí não. Agora, os negros podem ter exclusividade. Os brancos, não. Ou seja, o ato de preconceito agora deixou de ser preconceituoso. E o ato de não ser preconceituoso passou a ser preconceituoso. Como é que o cara pode ser racista e preconceituoso se ele defende... Se ele ataca uma empresa que exclusivizou uma cor para dar privilégios a ela e... Separando outra. Excluindo outra. Como é que o cara deve ser preconceituoso? Eu fiquei sem entender, gente. É confuso entender essa esquerda. Ao invés de... É aqui que você vê que não existe igualdade. Não existe igualdade. Como eu disse, se fosse exclusivo para brancos, o pau cantava. Como é para negros, não. Os brancos podem ser excluídos. Porque não dá ibope, gente, você defender branco. Não dá vitimização você defender branco. Então, é a mesma coisa da questão da família heterossexual e homossexual. Para o ativismo... Eu vou usar a palavra ativismo porque não são os homossexuais que têm esse conceito. É o ativismo. Os que defendem, mas não atuam. Para o ativismo, a família homossexual tem que desconstruir a família heterossexual. A mesma coisa cai aqui. Para os direitos dos negros exclusivos... Para os negros terem direito, tem que destruir os direitos dos brancos. Os trabalhadores. Os trabalhadores têm que ter direito, mas têm que distribuir os direitos dos empregadores. É sempre assim, gente. Uma classe tem que ter exclusividade, a outra classe não. Uma é a vilã e a outra, para a esquerda, é o coitadinho. Eles não conseguem unificar uma coisa tudo junto. Juntar família hétero com família homossexual e um respeitar o direito dos outros. Não, você tem que desconstruir uma. Você não pode juntar patrão e empregado e construir uma harmonia entre... Não, você tem que esculhambar um e coisar o outro, ajudar o outro. Os negros, você tem que... A mesma coisa, índios e tal. Tudo da esquerda sempre priorizam... É preconceito. Falam contra o racismo, mas eles enfatizam o racismo. Vocês estão entendendo, gente? Eu fico abismado. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara... Eu estou tentando encontrar a lógica. Porque ele começa falando... Né? Da questão... Deixa eu voltar aqui para o começo da matéria, gente. Porque... Deixa eu ver... Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Peraí. Ah, aqui, ó. Esse... Tá aqui. Igualdade racial é a frase do Paulo Paim. Como é que tem igualdade racial se os negros não podem participar? Os brancos não podem participar? Onde é que está a igualdade racial que ele defende dentro desse processo? Veja só. Ele dá a igualdade racial... A frase é igualdade racial... Dentro de um programa que exclui uma raça. Aonde é que está a igualdade racial? Se alguém explicar para mim... Alguém explica para mim onde é que está a igualdade racial? Explica para mim aonde está o preconceito e o racismo desse defensor público? Ao tentar querer inserir a classe branca na história também? Ao tirar o exclusivismo de uma cor? Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque... Se alguém souber explicar, põe nos comentários aí, por favor. Canal Brasil Notícias. E aí E aí E